Pessoal, beleza? Eu vou passar uma pequena dica aí de rampa, tá certo? De rampa um pra um, mais ou menos, porque você está trabalhando em barragem, tanque, desculpa aí que tem esse alarma aqui que está me perturbando o dia todo. E não para. E outra coisa, é assim ó, alinhamento, tá certo? Esse alinhamento aqui ó, tá certo? Quando você for fazer uma rampa desse jeito aqui, tá certo? Desse jeito aqui ó, beleza? Desse jeito aqui, essa rampa é bem curtinha, tá certo? Essa é uma barragem, uma pequena barragem que a gente fez aqui. Mas eu queria mostrar a vocês, porque ela pode ter um quilômetro de distância e você vai sair com um alinhamento certo, vai sair com uma rampa boa, certo? Você coloca um offset lá, ou um pedaço de madeira, alguma coisa, e se alinha, tá certo? Pra lá. O que é que você faz aqui ó? Tá certo? Você faz isso ó, beleza? Você vai reto, não deixa sair o alinhamento não, vai, você marca lá, tá certo? Marca lá e vai direto nele, o certo é você colocar ele aqui ó, tá certo? No bico dessa esquerda aqui, tá certo? Na esquerda de dentro, tá certo? Na parte de fora no caso, tá certo? Aqui ó, tá certo? Você marca aqui e vai até aqui, tá certo? No caso meu eu coloquei ali, porque foi pra ver o outro lado da, 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 do outro lado da, do alinhamento, tá certo? Beleza? Aí o que que acontece? Você, depois que você fez isso aí, você vai tá com o alinhamento pronto, tá certo? A marca da esteira, o que que você vai fazer? Vai seguir essa marca de esteira, deixa, dá licença aí, essa marca de esteira, tá certo? Aí o próximo passo é o que? O próximo passo é a rampa, tá certo? O principal da rampa, nem, não tanto é aqui em cima, mas é aqui ó, embaixo, tá certo? Essa parte aqui, tá certo? Aqui embaixo ó, desculpa aí que eu tô filmando com a mão, tá certo? Aqui ó, tá certo? Eu vou esse coloco aqui, beleza? Vou colocar aqui, só um minuto. Ó, o principal é esse aqui ó, tá certo? Toda rampa tem que, toda rampa tem que, o pé da rampa embaixo, tá certo? Do taludo embaixo, tem que tá certinho, esse aqui ó, tá certo? Isso aqui ó, ó, beleza? Se você não tiver um pé de rampa bem certinho, aqui embaixo, você não consegue sair com a rampa aqui em cima, perfeita, tá certo? Igual, ela sai toda perfeita assim até lá ó, toda alinhada, tá certo? Você não vai conseguir. Primeira coisa, você tem que fazer o alinhamento em cima e o alinhamento debaixo, do pé da rampa, tá certo? Você fez esse alinhamento aqui ó, fez esse alinhamento aqui, beleza, tá certo? Fez esse alinhamento aqui e vai começar a fazer a rampa, aí você dá o grão da rampa que você quiser. Se dá pra um, pra um e meio, um pra um, você que vai dizer aqui, tá certo? Dependendo também do tamanho da lança, tá certo? Do braço, no caso do braço, beleza? Esse braço, esse que eu tô falando, esse braço aí, tá certo? Esse aí, esse aqui meu é curto, tá certo? Esse é curto, mas é aquele negócio, é opcional isso aí. Às vezes você compra uma máquina, o cara compra uma máquina e no pé de um braço mais longo e vem esse braço curto aí. Eu tenho sofrido muito com o estiro e tudo e eu não consegui colocar, nem mexer na estira com ele, porque ele não chega na estira, ele não chega aqui, tá certo? Mas beleza, tá certo? Aí pronto, você fez isso aqui, tá tranquilo, né? Vou passar lá pra baixo, pra você ver debaixo, tá certo? Beleza pessoal, a próximo passo, tá certo? Próximo passo. Próximo passo é esse aqui, ó. Deixa, deixa tudo alinhadinho, tá certo? Aqui não ficou muito alinhado, eu não deixei nem, porque eu tô mexendo ali, eu mexer e não ficou. Mas o certo é você deixar, é isso, esse aqui alinhado com aqui, tá certo? Ficar alinhado aqui, porque senão você não vai fazer uma rampa bem feita, você tem que ficar alinhado aqui, tá certo? Tem que ter alinhamento aqui, beleza? Então aqui, você deixa aqui. A minha lança, essa lança que é, essa lança, essa braça que é mais pequena, mais curta, eu fiz aqui com a distância de um metro e meio pra rampa de um pra um e meio, tá certo? Ela dá pra fazer até um pra um, beleza? Tá certo? Ó, o alinhamento foi esse aqui, beleza? Senão você não consegue fazer uma rampa... E aí? E aí? E aí? Obrigado.